Tá gravando, aí tá gravando. Bom dia, você está no vídeo que eu vou falar como eu sou nos meus jogos de Roblox de anime, menino. É, então vamos começar pelo Shindolife, porque eu tenho que estudar pra pobre ou quero gravar algum vídeo. Então vamos lá. Eu já começo bem. Eu vou contar um pouco da minha história no Shindolife. Sim, em poucos dias. Não, eu tô brincando em poucos dias, não. É um tempinho. Mas em pouco tempo eu fiquei forte assim. Eu tinha voltado, eu tava level 200. Aí eu voltei nesses dias. Eu tô no nível 600, porque eu aprendi algumas táticas. Tipo esse feio. Então, eu vou contar tudo que eu fiz pra chegar aqui e ter uma das linkais boas. Acho que são boas. Vocês não tão vendo ali, porque eu não peguei nenhuma habilidade. Mas eu tenho uma completa, nível máximo. Mas vamos lá. Vamos começar. Como eu upei? Eu upei. Eu sempre fui num negócio e peguei esses personagens. Ele está 261. Aí foi lá e eu... Ó, bacana. Pegou um personagem. E se você vier aqui, ó. Atacar o Tonko. Ele vai deixar o pano pra você. Você pode completar todas as missões aqui perto. É bom, né? Cadê? Eu sempre peguei essas duas vermelhinhas, laranjinhas. Eu peguei a azul. Não quero azul. Aí, eu tô upando. Aí você fala... Tu, cê tá upando o quê? Eu tô upando. Ó, aqui meus status, ó. 5.000. É... 2.000, 2.000, 1.000. Vou te ocupar na minha vida. Aqui eu não tenho quase nada. Aceito. Uma loja. Eu comprei isso daqui porque eu achei estiloso. Eu... Eu queria ter comprado. Mas, ó. Minhas ganhacais. Cê já tá vendo que eu já tenho a transformação do Mecha. Vou ver... Ver aqui, ó. Só pra vocês verem. Eu ainda tô na primeira forma. Ó, que massa. Ó, que massa. Mexa o Espírito. Já tá 880 e pouco. Olha o que eu tenho que fazer até. Pegar a campinha. Então, aí o boneco vai upando ali. Cê vem aqui. E aí vai upando só quem cai qualquer coisa. Que dê pra opar. Cê é bom. Aí cê vai fazendo as entregazinhas. E o mercado. Cê vê o Uber da vila. Ah, uma boa Genkai. Pra que cê completa essa missão. Acho que se chama Genkai. É a do... Acho que é a do Minato. Algumas dos Minatos. Acho que também a Pika Pika no Min. É boa. O que me colocou nesse Jutsu, velho? É um milagro. Tô trabalhando aqui na mão. Na humildade. O cara faz isso. Então, minha primeira Genkai foi a Meca. Aí eu tô... Aí... Eu peguei algum Sharingan. Fala, não mata o meu bichinho. Tá roubando pra mim, cara. Vem, não me mata. Ah, mano. Complicado. E uma notícia boa. Aqui. Olha, as curamos. Já que tá acontecendo o evento. Falou que eu tenho... Eu não tenho ainda, mas... Ó. Bacana. Eu consegui de primeira. Eu roubei dos caras. E aí? Já tava mesmo. Ah, perdi minha missão. Vou, cara. Ó, desumilde. Tô trabalhando aqui. Ah, meu bicho não morreu. Ó, que bacana. Aí você vem aqui. Deixa o pano. Eu tenho essa Genkai da Meca Kurama. E a do Narumaki. Que é nível 400 que eu consigo desbloquear o modulo dele. E é bem carinho. Ó, como é carinho. Não me deixa, velho. Eu vou embora. Vamos embora. Aqui. Vou ficar aqui. Então, aí eu tenho... Eu tenho uma... O pano é o máximo. Só que eu não tô com ela. Não tem outra coisa assim. Aqui eu tô tá o pano no máximo. Ahn... Ahn... Eu não posso bloquear. Porque eu não posso bloquear. Porque eu não posso bloquear a qualquer hora. Por causa que eu não tenha a bolsa. Eu tenho a Gold Sand. A Apollo Sand. Eu não sei se eu tinha a Lava. Eu acho que eu peguei a Lava na cagada. A Scute Akuma. Eu tinha a Akuma. Storm. Nature. Do que eu não tinha. Eu tinha 5. Ela tava upada no máximo. Eu tinha ela. Ela é boa. Ela é boa pro começo. E... É muito boa, na verdade, pro começo. Mas eu tô ok nesse momento. Ahn... Eu acho que eu tinha pegado 2 Sharingan. Não tinha? É, o Rayon Akuma. Eu sou burro. Tá? Lembre-se disso. Ahn... Eu peguei a 2 Seto. Glide. Black Shock. Clay. Eu acho que eu tinha pegado a Maionete. Peguei o Bubble. Sonde. Hum... Eu acho que eu tinha pegado uma... Essation. Não sei o que. O Mecha. Não é tão difícil pegar o Mecha assim. É... O Mechor. Eu quase peguei 2. Eu acho que é Light Juke. Copper. Eu não gostei muito do Copper. O que é muito do Morto, que é o Fantano. Na Aruma, que é o que eu tenho agora. É boazinha. Eu gosto. O Blood. Ahn... Isso... Isso foi o que eu não peguei. Eu quase peguei. Eu tinha uma rara, não era? Eu tinha um... Minakaze. Eu acho... Quase consegui pegar. Hum... Eu peguei as duas pulando na cagada. Eu tava morto no chão. Os caras mataram. Eu só peguei. O que que veio? O que que veio? Eu falei a... Aqui, ó. Dooku Tengoku. Tengoku. É... Eu não fiquei muito não. Porque eu falei... Ah... É muito demorado. E agora olha como eu tô. Muito massa. Eu acho que acabou. Eu acho. É. Mas eu peguei a 5 no máximo. Eu tinha o modo dela. E todas as habilidades. Era boa. Mas aí eu falei... Ah, vou trocar, mano. Eu tinha visto a T-List. Eu tô quase indo pra nível 1000. Com a... Mega Kurama. Eu vou tentar farmar com uns. 1000 para... Conseguir pelo menos bloquear um ataque. Dessa ou dessa. E eu não sei. Eu acho que não dá pra colocar... O modo nascer. Porque eu mesmo... Ver os caras colocando no C e no Z. Só que eu só consigo colocar no Z. Eu não sei por quê. Mas é isso. Eu tô assim. Eu... Tô com uma espadinha. Eu acho que minha espadinha não tá equipada. Minha espadinha não tá equipada. Minha espadinha. Tá. Agora tá equipado. Ah, eu não lixo. Ah, eu vou vendo. Eu fui 25k de Halcon. Eu acho que esse é o nome. Mas eu acho que essa daqui é melhor. Porque ela é muito mais forte. E o meu bichinho vai atacando. Eu vou pando. Eu vou fazer isso até chegar no nível 400. Que eu desbloqueei o modo dela. Né? De bloco de level 400. Acho que eu desbloqueei o manto da Kurama. Eu tenho dois negócios do Naruto. O meca Kurama e o Naruto. Eu posso pegar a Kurama. E eu acho que eu tenho outro modo. Dos seis caminhos. Eu acho que tem todos. E eu vou tentar também pegar a Kurama normalmente. A Kurama que eu mais gosto. Eu peguei justa que eu mais gosto. Da primeira geração ainda. Tô muito feliz. E eu peguei essa. É. Muito massa ainda assim. E essa daqui não mudou muito. Não. No segundo geração. Nossa. Imagina se eu tivesse pegado essa. Nossa Senhora. Ele tem quanto de chance? Não sei. Tá. Então é isso. É isso. É isso no Shindo Alive. Dois. Vamos pro próximo jogo. Que eu quero demonstrar alguns. Já atualizou? Não. Acho que é assim ó. O rush. Você vem aqui. Você vai rush. E fica apertando rapidamente. Aí vai bugando. Aí você vai indo. Mais rápido. É. Eu acho que não tá indo agora. Não sei porquê. É. É a vida. Mas é muito massa. É bem legal. Quando você consegue assar algumas coisas. Ou pra rápido. É bom. Se ele eu não tivesse aqui até agora. É muito massa. Pro próximo. Falando sobre jogo difícil. Bloxfoot. É. Você acha que o Shindo Alive é difícil. Velho. Vem jogar esse jogo. É. É mais leve que o Shindo Alive. Isso é com certeza. O Shindo Alive é muito mais leve. Mil vezes mais leve. O Shindo Alive é comparado a esse jogo. Na minha pura opinião. É fácil. É fácil. Mas. Tipo. Não é fácil. Fácil. Porque. E o Bizarro de Venturi. É fácil pegar. Alguns extents. Shine é meio complicado. É com skin. Derrotar os bons é muito complicado. Shindo Alive até que dá. Sozinho. Solo. E. Bloxfoot até que também dá. Se esse jogo carregar. Se essa é bom. Aí. Será que você vai ver onde eu tô. Né. Eu tô com as orelhinhas de coelho. Eu tô com. Katana tripla. Eu vou ir pra esse. Daqui a pouco. Pra do grupo. Tô com o louco. O anel. Eu tô com. Black. Black. Leg. Com todas as habilidades. Tô com a katana. Eu acho que dos outros. Tripla. Tô com a magna. Deixa eu ver. Isso. Não. Olha que carga da minha. Se eu for ver. Cadê? Bazuca. Cotelo. Porque se bazuca. Foi bem rápido. Cotelo. Cotelo. Tantanador. Tantanador. Pra chapéu de elfa. Com peixe. Sem querer. Agora eu tenho dor na minha coleção. E como maçã de ferro. Katana. Como um casaco rosa. Eu peguei a capa do. Ó. A capa do. Do. Do Flamengo. De terceira. Eu nem matei ele. Eu. Só dei um trono. E pô. Tá aí. E os caras mataram pra mim. Eu ganhei. Eu ganhei o cano. Lendário. O sábio. Eu ganhei. A espada do. Shanks. De primeira. Eu acho que. Eu matei. É bem fácil matar o Shanks. É tipo. Eu acho que. Complicado. Pegar a espada. Eu peguei de primeira. Chapéu de Usopp. Não sei como peguei. A espada do guardiã. Certo. Isso. Eu tenho. Aqui deu a visão. Minha aqui tá quase completo. Passo flash. Desvia. Minhas stats. Tá assim. Eu tive que resetar. Ainda vi que veio um código de reset. Nossa. Os fragmentos. Eu quero. Pra minha. Eu quero despertar minha magma. Veio. Isso vai demorar. Eu já tô vendo. Aqui. A loja. Só se eu olhar a loja. É muito. Nossa senhora. Mas tá. Foi de boas. Porque tinha um evento ainda. De. Você comprar XP. Por 15 minutos. Do que o XP. Agora você tem muito código. Eu ainda tenho que completar. Vou matar uma vez. Ganhar 10 mil dinheiros. Se eu fazer. Pegar os. Tanto. Pra pegar a espada do Brook. Que eu for. Que eu for. Vou fazer isso também. Ativar o hack da visão. Aí você vem. Bate. Vem até ele. Bate. Se vem até ele. Bate. Bate. Certo. Você vem aqui. Uh. O carinho. Tá pegando os caras. Bave. O carro tá muito irritado. O carro tá irritado mesmo. Usei. Eu matei. Não. Cadê o carro? Meu Deus. Eu nem. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem. Eu vou bater assim não. Vem tranquilo. Porque eu vou pegar o super humano. Velho. Super humano vai ser bom. Cadê o seu humano? Cadê o seu humano? Tá. Cinco. Seis. Sete. Alguém tem hora de malha despertada. Vai morrer. Ah, eu enloguei a minha câmera O que acabou de acontecer? Não entendi Tá, vamos Por que tô sentindo? Ah, tá Eu falei, oxe, eu despertei um hack diferenciado Taca assim 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 Aí você vem assim É completo Ah, eu vou pra Até os 30 Um pouco mais Pra tentar chegar ainda Hack completo Mas eu vou tentar As provas acabarem Pra eu voltar, opa Eu tenho o povo Eu vou fazer Certo De boas O baú Mas eu vou conseguir meu hack Uma hora Não sei muito o que fazer Mas eu tenho que saber Direitinho Olha que eu ouvi Como desperta a foto Que eu consigo o mais rápido possível E tem o terceiro mundo Verdade Não, eu tava esquecendo Eu vou ainda que é meu grupo Ipimurú Ipimurú Olha que ela tem A pica A pica não A pica não A pica não Só que eu consigo matar ele Olha que a gata Tá Olha lá Zoando 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 Eu tô no Felipe Desativado Eu não tava zoando Eu queria matar Meu Não consegui Tá bem Chega de bola Vamos pra outro jogo Que jogo Aí eu posso voar Vamos embora Da gambada Vamos pra que jogo Aí eu sei O que que é isso Calma Faz amor Pera Violento Tem que ser calma Que eu na paz O baú Ah é Eu vou comprar Esse para o outro book Antes Calma aí Você pausa Vamos lá Aí Tá bem Estamos aqui Galena Vamos lá Vamos lá Vamos ver as fotos Que tem pra comprar Se tiver uma foto Que eu consigo comprar Eu vou comprar Boa tá Não ruim Vocês acreditam Não É uma história Eu tava de boas Eu entendi Ah vou tentar Já que os amigos Do amigo meu Que é Pinho Tava jogando Eu falei Ah vou tentar Aí o carro chegou em mim Vem aqui Eu vou te dar uma foto Levantar o rando De fruto Comprou uma foto Veio a ressurreição Aí eu fui lá Eu upei Comecei A comprar Veio a fumaça Fica com fumaça Aí eu fui rodar de novo Aí eu Aí eu Compei Uma rando Venho a Cadê A escuridão Mas aí Veio umas outras Veio uma Shadow Não quis A Shadow Vem uma outra Que eu acho Que é a pata Ou a Massa Mas então Aí veio Aí eu falei Ah vou comprar Na lojinha Não Vou comprar Outra rando Aí veio chamas Eu fiquei com as chamas Eu acho que foi isso Aí fui Ah vou comprar Uma na lojinha Porque se eu Comprar agora As chamas Cadê as chamas Eu Tá Upada No máximo Não Tipo Tá todas as habilidades Eu poderia ter comprado Aí a pica No mim A do gelo Um diamante Já poderia ter comprado Um monte Aí eu falei Ah vou juntar Linho pra magma Nunca vem a magma Esperei Esperei Aí veio Aí eu falei Legal Tem a magma E eu tava Num nível muito avançado Então Eu me ferrei um pouco Aí foi legal Agora veio a fênix Despertada Eu queria a rambo Primeiramente Eu não queria a magma Eu falei Ah eu vou pegar a magma Eu vou pegar a magma Legal Agora vamos De barco Eu preciso aumentar Minha resolução Aumenta a resolução Ai Agora deu até uma largada Vou junto com ele Eu quero ver aqui Eu vou matar o bicho Ai já matou Isso é homem rápido mesmo O louco Tá Não entre nessas torres Tem umas duas ou três torres Que tem Um bichinho Não converse Seu jogo vai ficar bugado Vou converse Ela Pra mim sempre fica bugado A ilha Aqui tem um bichinho Pra você pegar o hack da visão Você completa Uma série de missões Que não são mostrando Tipo ali Na pôr sua Fala O que você tem que fazer Não Você tem que descobrir Sozinho Ou saber ler inglês Ou ver um vídeo do youtube Então eu vi um vídeo do youtube Eu fiz Eu tenho que matar esse cara Eu matei um monte de vezes Sem saber o que que era pra fazer Então Foi super de boa De boa Não matei esse cara Então Moreu Não sei se ele do apago Mas ele é útil Pra completar a missão Pra pegar o hack Com o God of Usopp Com o Shanks Afinal você tem que matar o Shanks E conversar com o God of Usopp Aí você pega o hack da visão Eu só não consegui pegar o hack da visão Na hora Porque eu não tinha dinheiro Aí eu juntei Pegue o pongo do anel Aí eu juntei de novo Pegue o hack da visão E eu tenho dinheiro suficiente Não Eu não tenho suficiente Falta 200 E eu pegava o barco De papai noel Que era um dos barcos mais rápidos Só que eu Não conseguia tempo Eu devia estar jogando mais Vamos ver Se dois jogos Só Eu quero mostrar o resto Mas eu também Quero pegar a espada Tá Eu vou pegar a espada Aí eu vou pro próximo jogo Eu tô com perito de editar Então eu só vou mandar pro YouTube É 750 Eu tenho Não vou ver se o Magma tá vivo Vocês acreditam? Eu fui Jogando o vídeo Com o YouTube Pra saber onde eu ia Aí eu vi o do Dick Aí 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 então eu Eu peguei Muito mais do que eu deveria Ir pra próxima Ele Aí eu fiquei muito forte Aí Bengala Não ó Vou até te amarrar aqui Tá aqui Minha bengalinha Eu devia andar com a bengala Mas ó Não posso Aí Bonitinha Raio das almas E o 40 120 Ah lá vai Eu vou ver se o Capitão ali Da Magma Ah Se você tiver Magma Não tinha até chegar Aqui nessa ilha Depois você pode tirar Que se não vai tomar Dando palavra É importante Aí aqui É bom você ter O Haki da visão Porque aqui Os caras tem Haki Haki Afeta sua fruta Então você Se você tiver Com uma fruta Que Tipo a do Ace Ou a minha Magma Que qualquer dano De espada Arma Não funciona Ou soco Aí É bom Acho que a do Luffy E a do Bug A do Bug Não funciona Acho que é Espada A do A do Luffy Não funciona Não é bala Eu acho Nunca peguei Nunca soube muito Tá O surf Eu matarei Esse homem Gente Eu surfi Eu acho Que ainda surfo Só que menos Ok 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 Good Agora tem que matar com a espadinha Aqui da visão Aqui da visão E moio Moio Tem que dar um chute Boa aqui dentro Você vai ter que ser cagado E não deu certo Ai, que pleitei antes Olha o pin Essa missão é muito boa Eu só pode upar a teisa ao máximo Então Só to upando a Futa, melee e defesa Que são os melhores Se você quer espada, então upa o melee Se você quer arma Por que você quer arma? É isso Acho que é isso Vamos pro próximo jogo Ai, ai Lá do celular Seu cachorro desceu, Pilate Ai, ai Sim, eu tô com o cabelo do Zeppelin Eu peguei na roleta do cabelo Gastei muito dinheiro nisso Tô com o Ramon Tô com Meu Deus, meu cachorro quer matar alguém Então, falando rápido Já que eu tô com o Zeppelin Todo jogo O teu bebê break Tô falando aí Meio estranho Sabe Cadê a Cade? Aí Quem é o bebê-mãe-feira, papai? Sim É você Não, tô brincando Tô com o Jouto aqui E com o Simune Que é do meu amigo E eu vou evoluir pro Meadon in Heaven Só que É meu complicado, sabe? Eu tenho 8 pontos guardados aqui Que é pro Aaron Smith Over Heaven Que sim, eu peguei Shine Tem uns tipos de cabelo aqui Dá pra juntar vários tipos de cabelo Eu tô numa gangue A gangue do Heitor Tá re Vai tá ganhando maneira Continuando É Aí, cadê meu bó? Eu tô usando Eu sempre uso a lua de bó Pra arrebentar meus inimigos na porrada Isso Vamos ver se eu consigo ganhar Joutado A mão Vamos ver se é menos dos golpes Esse jogo Devia atualizar, véi E eu usei o ataque errado Eu tô conseguindo Finalizar Ah, é pra finalizar Não, piloto É, só porque Eu não tô conseguindo jogar Porque O jogo não é muito Otimizado Pro telefone Ih, esse foi o primeiro jogo Que eu joguei com o Heitor No telefone Eu baixei o Roblox Foi no mesmo dia Que eu ganhei o telefone Eu baixei o Roblox Não, calma Oh, cara Oh, cara Que maneiro Eu tinha onde fosse Lovetone Lovetone é uma música ótima Pesquisa Onde eu tava Eu tô tentando fazer Assim, não Eu vou ver Até hoje Oh, ah, mano Eu queria tanto Esse T-World Ratinho T-World Ratinho É a melhor coisa Eu tô tentando Também fazer O T-World O V-Revel Meu objetivo é Fazer o T-World O V-Revel Mas já que meu Amigo aí Tô indo Quis tentar fazer O Made in Revel Caso não tava conseguindo Todas as partes Do corpo do santo Ah, formigona Ah, formigona Tô caindo no meu pai Porque eu fui dar um Um Dead dollar Na formiga Tá Aí eu falei Oi, tô me pestando Made in Revel O Simão Aí eu falei Ah, que ele tá bom Ele me pestou Agora eu tô aqui simão Tentando fazer O Made in Revel Só que eu não consegui Não, eu vou tentar Entrar só pra você ver E eu tenho que ficar Tocando servidor Isso é chato Por isso que eu não Tentei até agora Porque eu já teria Chamado várias pessoas Que eu conheço Só pra tentar fazer O Made in Revel Porque o problema Não é a batalha Do Star Plat O problema É a batalha Eu tinha que ir pra onde mesmo O problema É a batalha Com o Teor de Revel Ai lá Isso sim Essa vira é de muito boa Aí Olha a minha louvinha De boca Minha louvinha de boca Ih, esse jogo Devia ser mais atualizado E tem mais um slot De strength Que dois aí Isso é complicado Pra mim, né Tá vendo Shindor Life Que é meio complicado Se não tem Alguma MPS Até tô pensando Comprar O robô Só pra isso Mas aí Eu repensei De novo Não Não vale a pena Vou carregar Meu Ramon Vou primeiro Atacar Isso aí Vai se transportar É isso Eu já decorei O primeiro time Aí Você vem Não 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 Tá Tá Ah não, velho Vai cagar Vai cagar Vai cagar Ah não, velho Não 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 Só que eu te falei, cara Você me entende? Mas eu vou tentar um dia Eu vou conseguir E eu vou fazer uma live Ou um vídeo Não, mano Mas eu me O segundo é muito bom Isso você não pode negar Olha esse ataque maravilhoso Tinha um cara das flechas aqui Por que tinha o cara das flechas? Oxi É o maior massa o cara das flechas Mas eu também tenho que treinar, cara Em cima Eu tinha que estar num aparelho Que não bugasse tanto Vamos lá Soltar um golpe Apertei O soco demorou mais que minha vida Apertei Demorou alguns segundos Só pra voltar Ó Apertei Olha que demorinhazinha Ele demorou um pouco O piloto O piloto eu não posso usar Por causa que Eu quero um mundo reto E eu zerei O legal é que eu zerei o jogo Do Jojo Que tem o The Overheaven Ó A distância é boa A distância é muito boa Ele pulou Ah eu não pulo Esqueci E fica brilhando Maneiro E aí Plano Maneiro Ó plano Planei É bem massa Eu não vou mostrar O Aeroismith O The Overheaven Agora E eu tentei matar o Jojo Com Aeroismith O The Overheaven Não deu muito certo Então vou continuar Com o Simon Pô eu posso tentar Fazer uma tática Um amigo Defende eu Quando o Jojo Chegar perto Eu vou Vou me talhando Deu de porrada Vamos pro próximo jogo Vamos jogar um jogo Que vocês já conhecem Que eu tô quase acabando Só tenho que acabar lá E é verdade Eu peguei a missão dele Meu Deus Tá Eu tô aqui Na minha conta principal Sou o Hiper Com a minha espadinha Com a minha No Zarashi Uma espada nível mística Com 1% de chance E a cagada Atualizou o jogo Eu aentei Foi amor letal Tenho o dia suficiente Então Eu fiquei surpreendido na hora E Minha meditação tá boa Isso é o lado legal Ela tá boa Até que enfim Você tem Tenado duro Isso é muito bom Tô feliz Agora eu acho Que eu vou ganhar Pontos a mais Sempre que eu completar E Daqui a pouco Eu acho Logo logo Vai vir minha Bankai Sim A Nosarashi Ela tem uma Bankai E ela não apareceu No anime Se eu não me engano Ela só apareceu No mangá Que é a guerra Dos mil anos Ah Mesmo Aqui Eu tenho que acabar Porque se eu não me engano Atualização Dessa vez Nossa Eu tô com 28 pontos Esqueci que eu fui No mundo do CFLG1 E eu upei muito Eu vou comprar Não sei porque serve Eu já tenho Toda velocidade Punho Não Mano Eu posso comprar Faz tudo Eu vou guardar Um pouco Tá Eu tô bem forte Ó Eu vou demonstrar Minhas habilidades A Raka A Raka Tá bem mais bonito Tudo tá quase Mais bonito A máscara Eu vou conseguir Uma Eu não peguei ainda Mas eu vou pegar Vou mostrar As habilidades A Raka Minha habilidade Uma curiosidade Eu descobri Que esses E, X e C Eu não conseguia Eu falava Ué Cadê minhas habilidades Eu não sabia Como usar Minhas habilidades Eu falei Ué Cadê Eu achava Que era No egocinho Ficava no amarelinho Aqui Que eu tô usando Que eu bater Sai mais rápido Vou bater o cad Aí Na defesa Eu não tomo mais Minha defesa Não pode ser mais quebrada Aqui, ó Tá Ó Vou ficar aqui E eu tá usando Um ataque de O que vai Não tá conseguindo Aí eu Aí eu venho Aí eu uso Meu último ataque Não sei E tem esse B Que eu chuto Que a banca Não sei E aqui tem um bloquinho O bloquinho Minha amiga E alguém Não sei Não sei o que Se liberar Eu carrego Que gasta Bastante Até Não gasta Oh Meu Deus Mas gasta Bastante Isso Dá muito dano Dá muito O X Foi nerfado Eu acho que é isso Que teve uma perca De dano E dava 190 e pouco Agora Está dando É Nossa Eu quase abandonei A missão Ele está dando 175 É Foi bastante Dano Tirado Eu olhei pra Formiga Formiga caiu Só de medo Do meu olhar Aí, ó Los Lobos Uma das melhores Melhores habilidades Olha Eu nunca joguei Essa parte Novidade Para mim Vamos já Pegar Preparar meu nome Nos arach Fechar aqui Vamos correr Vamos correr Oh boy Eu acho que Eu tinha visto Já um desses Os caras Estavam feitas Na Eldin Jack A espada Lendária E o fogo Do capitão Ice Capitão Tá, vamos lá Acho que essa É a espada Da Hulk Vamos começar A do Do Heldin Jack Do Itigo E A do Da Hulk O cara Me ensinou Como é A da Hulk O tal de Boas Lá O Pando Vastoló O cara Me ensinou O cara Defende Vem Ataca Ataca É bem Complicadinho Voltar Conta Eles Cadê O bicho Tá Pegado Vou morrer Não posso morrer Vem Não 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 Vem Eu posso Tentar Tá Eu acho Que eu ainda Posso Tentar Não Eu perdi Tá Vamos Já Trocar De jogo Só Quer Demonstrar Um pouquinho Ah Mas Eu sou Bem Forte Ainda Assim Essa É Bem Forte Por Ser Mística Eu Peguei Na Cagada E O Vastolórd Eu Também Quero Pegar Uma Arma Muito Forte Então Eu Tento Ser Mais Forte Aí Eu Consigo Matar Esse Bicho Aqui De Boa Largo Eu Tô Quase Indo Para Nível 80 Daqui A Poco Vou Para Nível 80 E Pronto Aí Foto Para 90 E Depois Para 100 Eu Tenho Meu Primeiro Pestígio Conseguindo Pestígio Eu Vou Conseguir Eu Acho Que Já Tem Minha Bankai Não Bankai Agora Agora Quando Lançar Eu Já Vou Estar Preparado Para Pegar Bankai Legal Muito Bacana Eu Gosto Desse Jogo Eu Gosto Muito De Bleach Último Jogo Que Eu Demonstrar E A Statue Defense Anime Fighters Eu Vou Demonstrar No Víde Separado Eu Tô Com Napa Né Napa Demônio Do Mar WTF 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 Eu Não Sei Se I Até A Atualização Não Sei Se Teve Coisa Nova Porque Eu Só Joguei Três Dias Tô Aqui Um Foi De Noite Eu Só Levei Uma Outra Já Tava Quase Indo Para Segundo Mundo Peguei O Cureirinho E No Outro Eu Fui Cagar Tô Avancei Eu Fui Cagar E Eu Joguei Quando Cagava Acho que Tô Contando Coisa Intima Demais Então Aí Então Eu Fui Para Esse Mundo Eu Só Joguei Bem Pouquinho Histórias Da Cagada De A Não Sei Se Também É Meu Estilo De Bloss Estilo Não Não Sei Qual É A Minha Missão Acho Que Mostra Aqui É Aqui Meio Com 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 Tá Aqui Já Tô Com Aqui Tô Com Kaioken Dez Eu Não Sei Como Pega Super Saiyajin Tá Aí Tu Vem Só Pra Cima Vou Morrer Legal Tá Agora Recarregando Acho Que Eu Fiz Um Mega Combo Agora Eu Acho Que Eu Vou Morrer Eu Preferia Meu Curirinho Eu Quero Meu Curirinho De Volta Cadê Meu Curirinho Taga Meu Curirinho Curirinho Cadê Você Curirinho Curirinho Não Me Deixe Curirinho Falta Três Eu Me Arrependo Acho Que Eu Vou Voltar Com Meu Curirinho Como Não Faço Uma Mínima Ideia Mas Voltarei Um Um Vem Homem Mano Onde Eu Tenho Que Contar A História Da Minha Vida Isso Vai Dar Um Baita Filme Vou Fazer Um Filme Da História Da Minha Vida Que Um De Arthur Kíticos Falaram Que É Uma Bossa Auto Estima Onde É Meu Ah Tá Caso Eu Vou Lutar Com O Meu Que Eu Sou Homem Aí Eu Roupei Bastante Cara Eu Tô Roupando Muito Acho Que Eu Tô Roupando Dois Níveis Roupar Minha Mano Será Que Eu Já Tô Com Saiedin Eu Sou Nível 49 Tem Um Bunch Você Pode Ficar Voando No Céu Carregando Aqui Soltando Bolinha De Aqui Acho Que Não É Um Bunch Se Nível 75 Tô Quase O Pano O Que Tem Mais Fazer Eu Vou Pro Primeiro Mundo Que A Cidade Vou Ver Se Eu Vou Se Pegar Meu Curininho De Volta Não Quero Não Sei Nem Que Os Ataques De Isso Faz Eu Não Ligo Para Estáticos Eu Ligo Para Poder Então Arthur Você Precisa De Cabo Bem De Boas Para Nesse Jogo Mas Faça Que Boa Outfit Sim Eu Quero Tocar Valeu Curininho Curininho Calma Nossa Nego Sem Pode Compar Botens Piccolo Robô Célio Gorro Rose Giren Eu Acho Que Não Tinha Giren Tinha Não Tinha Raigo Atualizou O jogo Tem Que Ver Eu Vou Pegar Meu Poder De Volta Me Dá Meu Poder Tinha Meu Curininho Goku Curin Nunca Subestima Curin Daqui A Pouco Se Upar Mais Uma Vez Curin Só Vai Faltar 25 Níveis Ai Eu Que Não Vou Tentar O Pai Gol Bloxfit Aqui Acabou Obrigado Se Assistiu Até Aqui Não Sei Como Você Fez Isso Só Tô Contando Muitas Coisas Sobre Meus Jogos Não Meu O Que Tô Jogando E Agora Eu Vou Estudar Estudem Para As Pobras Não Sejam Rebel Senão Você Vai Ser Feio Ou Vai Se Dar Muito Mal Na Vida Ou Muito Bem Na Vida Ou Os Dois Muito Obrigado